Fala, galera! Tudo belê? Pessoal, para quem já está investindo, já está começando a estudar sobre o mercado, já deve ter reparado que a taxa selic está caindo. Isso é bom por um lado, mas é ruim por outro. E um dos lados ruins é que os investimentos de renda fixa estão começando a render menos. É uma ótima hora para você começar a procurar alternativas se você quer ter uma rentabilidade maior. Hoje eu quero falar sobre uma oferta bem interessante, que é uma debênture prefixada em 19% ao ano. Vou explicar tudo sobre isso para você entender o que tem de bom, quais são os riscos, como é que funciona e decidir se você quer investir nisso aí. Para começar, o que é uma debênture? Nome feio da desgrama, é debênture. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas para quem não assistiu eu vou dar uma resumida aqui. Imagina que uma empresa quer crescer, quer aumentar as unidades, montar uma filial, sei lá, e ela precisa de grana para isso. O que ela pode fazer? Ela pode pedir para as pessoas investirem nela. Manda aí uma grana, que depois quando a minha empresa começar a crescer e tal, ou depois do prazo aí que eu falar, eu devolvo a tua grana com uma rentabilidade em cima. Debênture é o título que formaliza isso. Então, quando você investe numa debênture, é como se você estivesse investindo e emprestando o seu dinheiro para uma empresa, já com um prazo determinado e com uma rentabilidade determinada. Se você está aí com uma rentabilidade pré-fixada de 19% ao ano, se você for pôr na ponta do lápis, vai dar mais ou menos 41% de rentabilidade bruta em dois anos, o que é um negócio muito alto. E o legal é que como já tem a rentabilidade fixa, é um investimento de renda fixa. Não é renda variável isso aqui. Debênture é a mesma coisa que ações? Mais ou menos. Os dois são relacionados a empresas. Só que a debênture está mais... Está mais não, né? A debênture é renda fixa, enquanto ações é renda variável. Debênture é quando você investe numa empresa e ela já te fala quanto você vai ganhar e em quanto tempo. Ações não é quando você investe, empresta um dinheiro para a empresa. É quando você aplica e vira sócio da empresa. Só que aí, se a empresa valorizar, você ganha dinheiro. Se a empresa tiver prejuízo e desvalorizar, você pode perder dinheiro. Agora que você já sabe o que é uma debênture, eu vou explicar o que é a Lint Securitizadora. Duda, quanto nome grande você está usando nesse vídeo? O que é uma Securitizadora? Securitizadora é uma empresa que trabalha na antecipação, antecipação de recebíveis. Duda, pela... Calma, Gê. Para de me xingar. Eu sei. É um nome estranho, né? Vamos lá. Faz de conta que eu sou o Joãozinho e eu vendo leite. Eu vou lá no supermercado e vou vender para eles 10 mil litros de leite. O supermercado vai comprar, só que tem uma prática muito comum no mercado, que é o quê? Quando você faz uma compra grande, a empresa te pagar depois de 30 dias. Ou depois de 60 dias. Então, eu sou o Joãozinho, eu vendi 10 mil litros de leite lá para o supermercado, sei lá qual. Aí o mercado falou, valeu Joãozinho, daqui a 60 dias eu te pago. Tá bom. Só que existem as securitizadoras, que são o quê? Empresas que chegam para o Joãozinho e falam assim, Joãozinho, o supermercado está te devendo 60 mil reais, né? Faz de conta que o litro do leite aí está 5 reais, vai. Se você vendeu 10 mil litros de leite, eles têm que te pagar 50 mil reais. Vamos fazer o seguinte, como você está com pressa, Joãozinho, e não quer esperar 60 dias, eu te pago 45 mil e assumo lá com eles depois e me resolvo com eles. Assim, o Joãozinho perde 5 mil, porque era 50, mas ele vende esses direitos por 45, só que ele ganha o dinheiro agora e vai ter que esperar 60 dias. E a securitizadora, ela paga 45, só que depois ela vai receber 50 do supermercado. Ou da empresa, entendeu o que é uma securitizadora? Isso é antecipação de recebíveis. É quando a empresa antecipa para a empresa, ou para a pessoa, ou para quem quer que seja, aquilo que ela tem para receber, mas que não recebeu ainda. E aí a empresa, a securitizadora paga um pouco menos, mas depois ela recebe um pouco mais quando a empresa pagar o que devia para o Joãozinho. Esse tipo de oferta, galera, existe há anos, é muito comum no mercado. É um negócio legal que se faz e agora a INGO acabou de lançar ofertas nesse ramo para que a gente possa investir nesse mercado a partir de 500 reais. Era outro tipo de mercado que normalmente só quem tinha muito dinheiro podia investir e entrar. Agora, por meio da INGO, a gente pode investir nessas securitizadoras e receber uma rentabilidade muito boa a partir de 500 reais. A Lynch, que é a que está oferecendo esse investimento e essa oferta, é uma securitizadora muito grande. Os sócios dela lá já têm experiência de mais de 10 anos nesse mercado. Tem mais de 1.700 empresas que fizeram essas antecipações com eles, movimentando mais de 600 milhões de reais. Inclusive, um dos sócios da Lynch é o vice-presidente da Associação Brasileira de Factories. Então, é uma empresa muito grande, é uma securitizadora muito grande que está no mercado aí com bastante movimentação. Duda, qual que é a rentabilidade dessa oferta aí? 19% ao ano. E repara que não é pós-fixada. Não está baseado no CDI ou na Selic. É 19% ao ano e ponto final. Qual que é o prazo dessa oferta? Você investe lá e você recebe todo o seu dinheiro com a rentabilidade depois de 24 meses, 2 anos. Só que existe a possibilidade deles já pagarem os investidores a partir do 13º mês, um pouquinho mais de um ano. Então, fica ali entre 13 e 24 meses. Eu já vou falar quais são os riscos dessa oferta, mas antes, quero te ensinar aqui o passo a passo sobre como investir. Para investir, é só você abrir conta na INCO. O link está aqui na descrição. É de graça. Não tem taxa nenhuma para investir lá na INCO, tá? Você abriu a conta? Lembra de quando você abrir a conta? Você colocar o cupom PRIMOPOBRE. Porque além da oferta com rentabilidade alta, do investimento legal, você vai ganhar mais 1% do valor do seu primeiro investimento como bônus. Abriu a conta? Baixou o aplicativo? Vou filmar o que você vai fazer. O aplicativo da INCO é muito intuitivo e fácil, tá, galera? Aqui na tela inicial, você vai ter 4 abas. A primeira, você vai vir aqui em depositar. Para quê? Para você mandar dinheiro para a INCO para poder investir. Então, tem PIX. Dá para você copiar aqui a chave PIX. Aí, você vai lá no teu banco. E aí, você vai mandar para cá o dinheiro que você quiser. Para quê? Para você ter dinheiro para investir nas ofertas que a INCO tem aqui. Mandou o dinheiro para cá e já caiu? Você volta aqui na tela inicial e vai clicar aqui em investir. Beleza. Aí, repare que aqui, agora, você tem as ofertas que tem regulação pelo BACEN, que é o Banco Central. E tem as ofertas que tem a regulação da CVM. A CVM é tipo a delegacia de polícia do mundo dos investimentos aqui no Brasil. São eles que fazem toda a regulação nessa parte de investimentos e tal. Então, você vai clicar aqui e estará aqui a Lint. Quando eu estou gravando esse vídeo aqui, já 62% do valor já foi captado. É um total de 4 milhões. Você vai clicar aqui. Aqui tem várias informações aqui nas abas de cima. Documentos, fichas técnicas e tal. Você vem aqui em resumo. Dá para você fazer uma simulação. Quanto que vai render? Você vai lucrar R$2.080 em dois anos investindo 5 pau. Dá para você fazer a simulação aqui. Aí, beleza. Você vai clicar aqui em investir. Vai botar o valor que você quiser. E vai mandar ver. Lembrando que o valor mínimo para investir nessa oferta é de R$500. Agora, eu quero falar sobre os riscos dessa oferta, galera. Por mais que seja um investimento de renda fixa, ele não tem cobertura do FGC. Porque FGC só serve para investimentos em bancos. Aqui você está investindo numa securitizadora. Nem um investimento de renda variável ou de renda fixa que não esteja a ver com bancos vai ter FGC. Mas tem várias outras garantias aí. Eu já falei sobre várias garantias em outros vídeos anteriores que eu já fiz aqui. Por isso, é importante você entender que se você ainda está com dívida, não montou sua reserva de emergência, nunca investiu na vida, esse investimento não é para você. Agora, se você já está investindo como eu e está querendo correr atrás de rentabilidades maiores, disposto a correr um pouco mais de risco, aí já é uma opção bem interessante porque nem renda variável costuma render tanto assim. Então, é um investimento de renda fixa que está rendendo mais que renda variável, que é menos seguro ainda, né? Então, qual que é o risco de você investir nisso? Lembra o exemplo que eu dei do Joãozinho lá? Quando você investe nisso aqui, você está fazendo o quê? Você está mandando dinheiro para a securitizadora, para a securitizadora antecipar os recebíveis de outras empresas, de pessoas e tal. O teu risco é o de você investir na securitizadora, a securitizadora antecipar os recebíveis, lembra lá do exemplo dos 50 mil do leite do Joãozinho? E depois do supermercado, nesse exemplo aqui, não pagar a securitizadora. Ou seja, a securitizadora tomar um calote da empresa lá. Então, esse é o risco dessa oferta. Tem risco? Tem. Qualquer investimento vai ter risco. Nesse tipo de investimento, esse é o risco. Mas o legal é que quando você investe aqui na Lint, eles vão pegar isso a grana dos investidores e vão fazer várias antecipações de recebíveis. Ou seja, vão pegar vários Joãozinhos. Então, você acaba diversificando e mitigando e reduzindo os seus riscos por causa da diversificação, tá? Só lembrando que quando você faz esse investimento, você está investindo direto na securitizadora. Você só está usando a plataforma da INCO para investir lá. Você não está investindo na INCO, tá? E outra coisa importante é que esse tipo de investimento é regulado na CVM. A CVM tem uma regulação chamada CVM 88, que coloca todas as regras e regulações desse tipo de investimento. Tem taxa isso aí, Duda? Não, não tem taxa nenhuma. O valor que você investir, você vai ter aquela rentabilidade e ponto final. A INCO não tem taxa nenhuma, a securitizadora também não tem taxa nenhuma. Imposto de renda vai ter? Vai. O mesmo de qualquer renda fixa. O mesmo que tem no CDB, o mesmo que tem nas contas digitais, tá? Que é o quê? Aquela tabelinha regressiva do imposto de renda. Mas quando você investe, na hora que você tirar o dinheiro, automaticamente o valor do imposto de renda já vai ser descontado. Você não tem que pagar nada. Beleza, galera? Então, mais uma opção de investimento interessante para quem está querendo diversificar e sair do arroz com feijão. Mas lembra, se você é iniciante e está começando, ainda está com dívida, essas coisas, fica no arroz e feijão. Isso aqui não é para você não, tá? Mas se você já está caminhando aí, evoluindo, como muitas pessoas aqui do canal, você pode pensar em diversificar e não botar tudo o que você tem nunca, tá? Eu já gravei vídeo com o dono da INCO e ele fala, não é para botar tudo na INCO. Por quê? Porque você tem que diversificar e essa é uma boa opção para você. Dá uma olhada em outros vídeos aí na tela sobre a INCO. Tamo junto, é nóis, galera!